Aqui está a famigerada Ih, olha o estéreo com a coluna do volante aí O estéreo tá de 27? Tô Se você é assim, para de tomar NC, né, velho? É, vou tentar aqui, Paty Deixa eu tentar Cara, mano, o rei do NC não era tu, Paty Era, falou bem, agora já era Cara, era meu cu! Quanto que eu tomei NC da última vez, sem contar aquele da semana passada, Drizzy? O da última vez que a gente gravou? Sem contar o da última vez que a gente jogou GTA Hã? Me fala Não, o resultado tá certo mesmo, gente O Paty foi o novo Pro Player de GTA Pro Player, tá indo para o campeonato mundial de GTA, rapaz Vai ser a legenda do GTA, brasileiro Legends of GTA Não, o nosso Legends aqui é o Legends of... Como é que o Lugiano fala? Ai, meu Deus, só começar as putaria aqui, mano Caralho! Não! Puta, eu fui de lado Filha da puta, eu não deixei ele rodopiar Aqui é o Legends Nossa, eu mudei certinho Eu pirulitei certinho Pirulitou? Olha o piu piu, oh mãe Eu tenho que lembrar que essas semirampas é sempre para deixar o bagulho automático, né, cara? É, mais ou menos É, mais ou menos Nossa, 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 nossa Mitou a Drizzo Nossa, tem o espiral, tem o espiral, depois o espiral que vai para o espiral e sai do espiral Ih, eu sempre me fodo em espiral Não adianta nem eu tentar Espiral, espiral Ah, tio, primeira pessoa que eu sou, eu quero nem saber Ih, tomei no cu Nossa, espiral, 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 espiral Aí eu não sei mais espiral, não, espiral ali, mano Não sei mais espiralizar O que é esse replay, velho, que tem no jogo aqui? Nossa, olha essa espiral Eu vou deixar a sala que eu lembro assim Tá louco, tá louco Tá crazy? Tá crazy? I'm going crazy Ai meu Deus Ué, eu fiz, amigo O que é isso, cara? Não sei onde é que eu tô Ah, eu... Eu falo ou não falo? Acho que vou falar Cara, eu vou só acelerar, mas não sei se vai dar muito certo Eu vou falar O checkpoint tá no chão Não precisa acertar ele inteiro, não Só precisa descer na altura do chão aí que vocês conseguem alcançar o checkpoint Não, o checkpoint tá lá em cima que você pegou e não viu Ah, eu peguei, não vi? Lá no final do espiral, é Ah, não vi não Ah, mano, eu vou pegar amanhã, eu vou pegar amanhã Calma que eu vou pegar amanhã Eu já fiz show aqui, ó, tô como? Quarto lugar, amigo Tô em décimo terceiro, show de bola Eu tô em sexto Porra, Drizzy, não, tá não, Drizzy, tá em sétimo, para com o Mane Oitavo agora Dois caras me passaram Ai, meu Deus do céu Eu sou a luz da estrela Esse respawn demora demais É foda, né, Patife, bater aí, não Arvorezinha é horror Você passou, é estéreo? Eu sei, mano, tô de GVZ Caralho, eu tô orgulhoso desse garoto, sério Eu sou muito ruim isso Estagiário, meu estagiário Todo mundo quer no roubar coroa do Patife Você viu? O 3K por enquanto tá conseguindo Olha os caras voando lá, mano Não, é que o 3K se esforça pra ser horrível, né, no GTA É, se esforça mesmo A meta da vida dele é ser o pior jogador GTA do mundo Eu errei o 3K até o 3K começar a jogar GTA Porque aí, daquele momento em diante, minha nossa senhora, né 3K de mendiga, né? Cara, é engraçado Quando a gente consegue fazer o bagulho A primeira coisa que vem na cabeça é Porra, não era tão difícil assim É Depois, na segunda volta, a gente chega lá e spot de novo É por isso que a gente Keep playing GTA É, rapaz É culpa desse meme Eu vou até deixar o maluco comigo passar Pesadíssimo Mano, não era o estéreo que tava na frente, mano É, mas eu bati Não fiz a segunda vez de primeira É, lá, vamos lá de novo Pessoal, como a gente tá com esse assunto de rei de NC Façam montagens com funk Com o Drizzy e com... Não, estéreo não, estéreo foi bem Com o funk com o Drizzy de rei de NC aí Pode mandar pra mim no Twitter Que eu vou dar em todos os montagens de show Ah, não, o que? O que é? O que é pra fazer? O que? Montagem Assistir Do rei de NC Você e o funk Porque eu nunca tomei a NC na minha vida Você nunca vai me ver Ah, não Tem vídeo no meu canal, amigo Tem no seu Ah, você implorou Eu quero tirar o bagulho Eu quero ser a legenda do Brasil aí Do game Ó, um salve aí pro Vicenzo Que mandou uma foto assistindo as duas lives Show, olha aí, ó Que coisa bonita Uh Um, um